A CIDADE NO BRASIL O Fado nasceu um dia Quando o vento malbolia E o céu mais prolongava Na morada de um veleiro No peito do marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, doiro Vê-se, vês, terras de Espanha Areias de Portugal Olha, arceguinho do choro Na boca de um marinheiro De um frágil barco voleiro Morrendo a canção magoada Diz o pungir dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que beijos ao ar e mais nada Que beijos ao ar e mais nada Mãe, adeus 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 Guarda bem no teu sentido Que aqui te faço uma jura Que eu te levo à sacristia Oh, foi Deus Que foi servido Dar-me no mar sepultura Areis que embora Outro dia Quando o vento mal bolia E o céu e o mar prolongava A broa de outro veleiro Velava outro marinheiro Que estando triste Cantava Que estando triste Cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas Estás doido Vê-se, vês Terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar Seguindo do choro Vê-se, vês Vê-se, vês Terras de Espanha Terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar Seguindo do choro Sempre nova Citéro Querendo Vê-se Terras de Espanha Obrigada.